A farmácia que mais cresce no estado de São Paulo é a Drogal. E a Drogal traz promoção pra você com toda certeza. A Drogal está presente em todos os bairros da cidade de Piracicaba, por isso é que atende melhor. A Drogal atende melhor você. A Drogal atende melhor você. São 120 filiais em 43 cidades. Aqui em Piracicaba praticamente é uma Drogal em cada bairro. A Drogal também possui laboratório de manipulação. Se você precisa fazer um remédio de manipulação e está com a sua receita, pode ir na Drogal mais próxima da sua casa e fazer o seu remédio de manipulação, porque a Drogal possui laboratório próprio. Vamos na promoção então. Promoção da Drogal. Presta atenção que vai aparecer na tela agora. Promoção da Drogal é o Rexona. Tá aí o Rexona pra você. Desodorante aí é conhecido, né? O Rexona, na promoção da Drogal, é a promoção leve três, pague dois. Antitranspirante Rexona, MEN. Cada um sai R$ 12,49. Já está barato. Na promoção, cada unidade sai por R$ 8,33, porque você vai levar três e vai pagar dois. Sai por R$ 8,33. É a promoção da Drogal, gente. Vá até uma Drogal mais próxima da sua casa. Ou se você preferir, você pode também ligar no Disque Drogal. Ligou no Disque Drogal, a Drogal entrega em sua casa. 3401-3000. 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal.